Vida em Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar para inspirar pessoas e transformar vida. Juntos vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas às 18h no YouTube da Banjo Bahia e no meu canal podcast Vida em Equilíbrio com Andréa Cunha. Seja bem-vindo a mais um episódio do Vida em Equilíbrio, esse podcast que traz assuntos relacionados à qualidade de vida. Aqui falamos sobre comportamento, mentalidade, sobre emoções e muito mais. Eu sou Andréa Cunha, palestrante e terapeuta. Estou aqui para trazer cada vez mais assuntos que têm a ver com a saúde de uma forma integral. E claro, o verão chegando existe um movimento muito grande de busca pela educação física, pelo movimento do corpo. E claro, muitas dessas pessoas que buscam se movimentar acabam também tendo lesões e dores porque não estão orientadas. E hoje a gente vai falar sobre dor. E aí, claro, né? Para falar sobre isso, eu trouxe um especialista para falar sobre dores e lesões. Quem está aqui comigo é o doutor Luciano Tavares. Bem-vindo, Luciano. Prazer é todo meu. Estar nesse programa tão interativo, importante para a Bahia. Interagir com a saúde física, mental, psicológica. Então, essa é a ideia. Trazer uma vida saudável e plena para todas as pessoas. E você que é especialista de fisioterapia integrativa, que é integrativa, ela engloba muitas coisas, né Luciano? Então, é a pessoa ideal para estar aqui para falar com a gente sobre dores, sobre lesões e também prevenções. Qual é a diferença da fisioterapia integrativa para as demais fisioterapias? A terapia integrativa, ela soma na vida das pessoas. Por quê? Quando os pacientes chegam em nossa clínica, as dores é decorrente de alguns gatilhos, né? Então, esse gatilho pode ser psico. Quando a gente fala psico, muitas pessoas aparecem na clínica com a dor no ombro e foi decorrente, uma briga com o marido, uma discussão com o filho. E isso faz com o nosso sistema nervoso autonômico, que regula todo o nosso corpo, ou com a desregulação. Então, quando a gente fala desregulação desse sistema nervoso autonômico, a depender do meridiano que foi desregulado, vai aparecer dores em algumas juntas. Então, se houve algum atrito, algum conflito com o filho, com o marido, muitas vezes no trabalho, mudança no trabalho, uma demanda aumentou, isso precisa ser identificado. E a partir daí, identificar qual foi o meridiano que teve essa desregulação para tentar resolver o quadro do paciente. Então, exemplo. Quando o paciente tem uma desregulação do sistema nervoso autonômico meridiano no intestino, quando a gente fala em intestino grosso, a gente está falando de uma vértebra L4 e L5. Quando o paciente tem uma desregulação do sistema nervoso no intestino delgado, já é um sacro, assim, um S2. Então, cada víscera tem um meridiano de duas, três vértebras e duas, três juntas. Então, o meridiano do intestino é o mesmo meridiano do ombro. O meridiano do intestino delgado é o meridiano do pé. Então, se a causa desse paciente foi psico, a gente precisa identificar. Interessante. E saber trabalhar com o lado psico. A nossa fisioterapia é identificar o gatilho, né? E a partir do momento que eu identifico o gatilho, o melhor profissional é o psicólogo para trabalhar esse gatilho. Porque muitas vezes essas dores não passam enquanto aquele gatilho não for resolvido. Então, quando a gente fala o gatilho resolvido, uma briga no trabalho, então aquele conflito com o colega que você não engole decorrente de uma discussão, infelizmente você vai ter que conviver com ele sempre. Só que você não consegue engolir. Então, muitas vezes aquela sua dor no ombro não passa enquanto você não saber lidar, aprender a lidar com essa situação. E quem vai te orientar? Só o psicólogo. Para te ajudar a saber lidar com a situação. Porque nem você e nem o colega vai sair do trabalho. Então, as pessoas fazem 20, 30, 40 sessões de fisioterapia no ombro porque a dor no ombro não some. E por que a partir do momento que o psicólogo te orienta a lidar com esse conflito, a sua dor no ombro some? Então, muitas vezes as dores não estão vinculadas à estrutura, e sim ao conflito que ocorreu naquele período. Então, é importante identificar se o problema, a alteração do sistema nervoso foi psico. Isso é feito através de uma avaliação, análise, claro, para entender se é uma lesão causada por aquela dor, ela vem de um comportamento, ou se vem, nesse caso, de uma questão psicológica, de um atrito, né? Sim, que a gente chama um gatilho neuromodulatório. Quando não é um gatilho neuromodulatório, pode ser que a gente fala químico. Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente cheira. Então, às vezes, sua dor lombar apareceu naquela semana que você começou a fazer uma ingestão de produtos inflamatórios, né? O leite, o queijo, né? Então, o glúten. Com a actose. A actose. Então, quando a gente identifica esse gatilho, qual é o melhor profissional? A nutricionista. Se a nutricionista faz o balanço da sua dieta, muitas vezes o fisioterapeuta não precisa fazer nada, a sua dor some. Porque o seu quadro foi o quê? Uma desregulação do sistema nervoso autonômico vinculado ao intestino. Então, se você tem o intestino inflamado, você vai ter uma sobrecarga da L4, L5. Se você tem um intestino pleno, você não tem sobrecarga da lombar. Então, o nutricionista pode resolver o seu quadro da lombar, não principalmente o fisioterapeuta. Por isso que muitas pessoas passam, fazem sessões, sessões em clínica e fisioterapia, só que não cuidam da alimentação. E por que a lombar não? E muitas vezes a dieta faz só a lombar desaparecer. Então, o seu gatilho foi químico? O seu gatilho não foi psico? O seu gatilho não foi físico? Quando a gente fala físico, é o quê? Luciano, minha dor lombar, comecei a assistir dor lombar. Foi decoente aqui. Não, caí no futebol, bati, foi trauma. É físico. Claro. É fisioterapeuta. No treino também, né? Aí é o fisioterapeuta. Sim, sim. Foi físico, você bateu, vai doer. Tem algo ali pra gente investigar e a gente tratar. Então, eu descarto o químico, eu descarto o psico. Nós, fisioterapeutas, a gente vai tratar porque a parte física foi trauma. Mas quando não é físico, é químico, você não melhora a sua alimentação e sua dor lombar tá ali persistindo. Às vezes, a fisioterapia, a dor lombar vai melhorar. Vai aparecer no pé, vai aparecer no ombro, vai aparecer no cotovelo. Por quê? Porque você não tem uma dieta equilibrada. Então, a partir do momento que você tem uma dieta equilibrada, você para de sentir dores em toda a parte do corpo. Então, são três pilares que desregulam o nosso sistema nervoso autonômico. Psico, químico e físico. Então, o profissional precisa identificar. Essa dor partiu de onde? Pra eu saber como eu vou lhe tratar. Se sou eu mesmo que vou te ajudar na sua vida ou se eu vou precisar de outros profissionais pra direcionar. E como é feito esse diagnóstico, essa avaliação? Pra as pessoas realmente entenderem qual o quadro dela. Porque a maioria das pessoas que, com certeza, te buscam, né? Vai até a sua clínica, é com consequência de dores e lesões, né? Então, assim, elas não estão sabendo que existe toda essa... Que você acabou de explicar, né? A maioria das pessoas sempre pensam apenas na dor, numa causa física. E aí, quando, como é essa avaliação? E, assim, existe muita procura onde o problema não é físico? Muito. É mesmo. Eu falo pra você que 60% é psico. É mesmo. Nossa, que surpresa, gente. Hoje a gente vive uma vida de fuga, né? É verdade. A gente tem um desequilíbrio muito grande do sistema simpático. E a gente precisa ter esse equilíbrio. A gente tem dois sistemas. Sistema simpático, parassimpático. O sistema simpático é aquele sistema de fuga, agitação, frequência cardíaca alta. Nossa, ansiedade. Neuado, ansiedade. Então, você não consegue estimular o parassimpático pra você se acalmar. Então, você anda em simpatonia toda a parte do seu tempo. Nossa, o tempo inteiro tensão, né? O todo, então, não tem como sua musculatura relaxar, não tem como você entrar numa fase regenerativa. Você tá sempre em tensão. As pessoas, geralmente, acordam, né? A primeira coisa que olha é o zap. É, é verdade. A pessoa não pensa, pô, eu vou acordar. Vou me identificar com Jesus. Vou trazer minha vida espiritual. Exatamente. Vou cuidar de minha alimentação. Vou cuidar da minha parte. Se cuidar, né? Não, olha o celular e essa é a primeira bomba. Já desequilibra ali. Se eu se empate unir, você acabou acordado, relaxado, já recebe aquela bomba no celular. Você entra em simpatonia. Aí você quer treinar, não consegue treinar. Porque você já tá preocupado tentando resolver pelo celular. Volta pra tomar banho, se arrumar em simpatonia. Vai pro trabalho, quebra o palco, fulano. Volta pra casa. Como é que você quer que suas dores não apareçam? Não, e muitas vezes, assim, desculpa te ir cortando, assim, mas assim, é exatamente nesse treino que a pessoa não tá prestando atenção e ela tá já nesse estado que acontecem as lesões, né? Porque ela não faz o treino direito, ela vai fazer uma execução ruim, sem foco, sem realmente estar disposto a fazer aquele exercício, aí realmente vem a lesão, né? É, porque a cabeça não tá ali, né? A cabeça não tá ali, exatamente. A cabeça tá ali no problema que saiu de casa. O corpo já tá tensionado, né? Com um horário, né? Uma correria. Aquela correria, acaba não treinando, né? Na verdade, você não treina, porque sua mente não tá ali. Seu corpo tá, mas sua mente tá fora. Aí acaba colocando uma sobrecarga maior, a execução do movimento já compromete, né? E as pessoas não se ligam nisso. Ah, foi o peso, foi a carga, foi fulano que não me deu. Não, foi você que já começou o dia, já pensando no trabalho. Gente, olha aí, então vamos acordar. Eu mesmo falo muito sobre isso, que é incrível como a gente acorda, é muito importante para o resto do nosso dia. Então, a sua mente, né? Se ela já tá conectada com você mesma, com o lado espiritual, com essa calma, o que você quer para o seu dia, você muda a frequência e, de fato, ele vai ser bem melhor. Agora, assim, uma surpresa, né? Falar de dor, de lesões e você trazer esse assunto que foi surpreendente, eu acho que para a maioria das pessoas, né? E para mim, nem tanto, porque eu já estive com você e sei que essa é uma linguagem, assim, interessantíssima. E me conte mais, assim, dentro do trabalho, da clínica, eu sei que tem vários tipos de fisioterapia que você está fazendo, né? Que você ajuda nas pessoas, né? Então, esse primeiro tem o diagnóstico, você entende quais são os pontos, né? Qual desses canais, né? Exatamente, tá tendo o problema. E depois você orienta as pessoas a fazerem o tratamento. Tem uma terapia que eu achei super interessante, com certeza você vai falar sobre ela, que é a terapia neural. Ela vai ajudar muito nesse caso, nessas três situações ou só mais uma situação específica? Sim, a terapia neural, ela regula o nosso principal sistema, né? Que é o sistema nervoso autonômico. Então, quando você tem um gatilho psico, você desregulou o quê? O sistema nervoso autonômico. Exatamente. Quando você teve uma alimentação ruim, o sistema nervoso autonômico. Tudo vai ser... Quando você teve um trauma, o sistema nervoso autonômico. Então, tudo vai trazer você o quê? Para a simpatonia. Fuga. Então, quando eu entro com a terapia neural, eu estimulo o parasimpático. Então, você de simpatônico faz... E essa é a calma. Eu trago você para o estado equilibrado. O estado que a gente fala, sistema nervoso autonômico, é um estado de consciência. Porque quando você está simpatônico, você não precisa pensar. Você faz e tá. Depois você pensa. Você não está no estado de consciência. Quando você está com o sistema nervoso autonômico regulado, você está no estado de consciência. Você pensa para depois fazer. Em simpatônico, não. Você faz e depois você pensa. Depois você pega a bronca que você fez. Porque você... É a sobrevivência, né? É a sobrevivência. É o estado de fuga. É o estado de fuga. É, sabe? Então, a terapia neural, como falam os pacientes. Por quê? Pô, Luciano, em uma sessão você tirou minha dor. Não é que eu tirei sua dor. É porque você está no estado simpatônico. A sua musculatura está com contratura tensa. Eu estimulei o parassimpático. A musculatura relaxou. Só que sua dor vai voltar? Vai. Porque se for psico, se for aquela briga com o marido, que você não está falando com ele, quando você voltar para casa, vai se bater com ele. Aí você não vai conseguir engolir. Porque você não teve aquela terapia com a psicóloga para saber lidar com aquela situação. Você vai voltar o quê? Passar simpatonia de novo. Aí aquela dor no ombro, às vezes pode voltar para o ombro, às vezes pode voltar para o pé, pode voltar para o joelho. Porque o sistema nervoso autônomo vai desregular de novo. Então, não é só fazer a terapia. Por isso que eu falo com os pacientes. Na sessão de terapia neural, eu falo 95% de todos os meus pacientes. Sai sem dor. Não é mágica. Porém, ele vai ter que fazer toda essa análise. E se identificar. E se identificar para poder tratar e para não ter mais dor. Isso aí. Então, quer dizer, se for o químico, procurar um nutricionista. Evita comer aquilo. A gente já orienta, né? São tudo inflamatórios e dão uma relaxada no seu intestino. Passam as dores no voltaire. Mas eu direciono logo o profissional. Porque ele precisa regular aquele gatilho neuromulatório que eu identifiquei na consulta. A minha consulta é que eu falo aos pacientes. Demora. É, bem demorado. Eu sei bem o que é isso. Você passou por isso. Muitos pacientes reclamam. Pô, Luciano, sua consulta demora. Mas eu acho ótima, bem completa. Demora porque a consulta demora. Mas a intervenção é rápida. Sim. Porque eu preciso ter segurança onde eu vou fazer a intervenção. Então, quando eu faço a intervenção, eu sou assertivo. E resolvo logo. Você vai no ponto exato. Já vou no ponto certo. Já vou no ponto certo. Mas para isso, você precisa passar por um todo no check-up. Para eu ter segurança. Então, eu preciso ser assertivo. Então, Luciano, a minha consulta demora com duas horas. Demora. E eu gosto de avaliar. Eu gosto mais de avaliar do que tratar. Porque eu gosto de pessoas. Eu gosto de identificar o seu problema. E lhe enxergar como ninguém lhe enxergou. E é interessante isso que você trouxe. Porque isso, gente, é um diferencial. Porque ele olha justamente a pessoa. Então, não é só apenas um problema que está ali. É um boneco. Tem alguém por trás dessa dor. Tem uma causa, né? Algum gatilho foi acionado para causar essa dor. E aí, é preciso realmente que seja ouvido. Entendido. E mais do que nunca, né? Porque eu também fui atendido pelo doutor Luciano. Além de você ouvir, você faz análise minuciosamente. Então, existe análise também física. Então, você descobre. Por exemplo, eu descobri que eu tenho um problema de lombar. Estava afetando o meu quadril. E você descobriu que até no meu próprio... A minha execução do exercício, eu estava atendendo. Estava torta. Estava compensando de um lado. Então, assim, é um fator que realmente só ali naquela avaliação. Para descobrir, para poder me direcionar. Olha, você está ali completamente com treino. Treinando de forma errada, né? Então, é interessante isso, sim. E, assim, quem são os... Assim, o público, né? Que te procura mais. A gente acaba pensando que é mais atleta, né? Alta performance. Que são os mais lesionados. São as pessoas de alto impacto. Que acabam buscando esse tipo de clínica. Mas quem são, assim, o seu maior público hoje? A terceiridade me procura mais. Sim, né? Porque a terceiridade sofre mais. Eu falo, a terceiridade sofre mais. Por quê? Porque a desregulação, quando a pessoa não tem o hábito odontológico, né? Antigamente, todas as pessoas, quando sentiam a dor no dente, a tendência era o quê? Extrai. Sim. Extrai. Extrai, né? Então, quando eu encontro os meus pacientes de terceiridade, que chegam com dores generalizadas. Doutor, dói aonde? Dói os dois pés, os dois joelhos, os dois ombros, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise odontológica, sempre aquele paciente que extraiu muito dente. E aí, quando você extrai o dente, o periósteo de cada dente passa um nervo craniano que é responsável por X víscera, X vértebra. Então, a sinalização foi comprometida. Não tem como as pessoas não começarem a sentir dor generalizada, né? Então, as pessoas que têm uma saúde bucal plena, dificilmente têm dores. Olha só, gente. Dificilmente. Eu falo demais sobre isso, Luciano, porque realmente, para as pessoas entenderem que está em casa, como os dentes são importantes nesse fator de dor para o corpo. Então, quer dizer que a saúde realmente começa pela boca, não só pelos alimentos, mas também pela questão dos dentes, da saúde bucal. A saúde bucal, é. Porque cada dente, ele é responsável por enviar uma sinapse neural para uma víscera. Então, exemplo. Os incisivos, os dois primeiros aqui, eles são o dente da bexiga. Então, geralmente, as mulheres que começam a ter aquela perda do xixi, começam a ter uma hiperatividade da bexiga, não conseguem segurar o xixi, fez alguma alteração nesses dentes. Ou coloca aquele suporte aqui e não tira. Então, quanto tempo tu tem isso aí? Ah, eu já tenho uns sete, oito anos e não fui no dente. Ah, eu nunca mais fui lá, não. Então, aquele material também desregula o nervo que passa pelo periósteo desse dente, que é responsável por essa víscera. O canino, o quarto dente, ele é responsável, eu limito, o terceiro dente, ele é responsável pelo fígado. Os pacientes que tem muita, sabe o quê? Tem muito paciente com esofagite, gastrite, né? Então, são aqueles pacientes que fez procedimento no primeiro e segundo molar superior. E aí é o dente do estômago. Nossa! Primeiro e segundo pré-molar inferior e começa a ter aquela esofagite, gastrite por toda a vida. Quando eu trago na análise, quando foi que você extraiu esse dente? E aí, nesses casos que ele já extraiu, como ele faz agora? Se já extraiu, vai ter uma desregulação dessa víscera. E vai ser sem víscera, não tem? Quando eu trago, aí é a terapia neural que entra. Ah, sim. Então, a partir do momento que a gente faz terapia neural no periódico desse dente, a gente consegue devolver a sinalização para essa víscera. E aí a víscera começa a se recuperar. Eu tenho muitos pacientes, muitos pacientes, e é flúor, gastrite, esofagite, né? Que faz constantemente uma vez na semana, depois eu boto 15 em 15 dias. Não tem mais dor, dizia. Em estômago, não tem mais refluxo. Interessante. Então, cada dente é responsável por uma víscera. Então, o bonitinho ali, aparelho, né? É. Esse aparelho lindo aí, ele desregula o sistema nervoso do estômago. E ele tem todos os dentes. É verdade. O outro caso também são as amálgomas. Os pacientes que colocam aquele material quando faz obturação. Sim, sim, sim. Aquele mercúrio vai para o seu sangue. E aí? Então, suja todo o seu plasma. Ai, meu Deus. Você fica com o quadro inflamatório. Muitos pacientes, principalmente mulher, que tem cólica forte. É mesmo. Quando eu oriento que ela tira esse material, coloca o branquinho. Doutor, minha menstruação sumiu. Não sinto mais. Por quê? Você começou a limpar o seu plasma. Seu plasma está cheio de quê? De toxinas. Por quê? Porque esse mercúrio vai para o seu plasma, ele suja ele todo. Nossa. Nossa, Luciano. Interessantíssimo. Agora, realmente, é bem assim... Eu acho que quem está em casa deve estar assim, atordoado com essa notícia, viu? Porque a gente nem pensa na lesão, como eu já falei. Muito pensando no corpo, né? E aí, quando você vai ver, é muito além do que isso, né? E independente do tempo. E em relação às pessoas, assim, tipo, depressão, nesses casos piores, né? Principalmente pós-Covid, você vê uma crescente, né? De pessoas com ansiedade, com depressão e outras síndromes, né? E aí? Que caso é esse? Aí são os gatilhos neolambulatórios, né? Mas também as pessoas podem te procurar para fazer uma análise? Sim, sim. Independente, então, da lesão do corpo... A gente identificar qual o gatilho, quando começou, como mais importante. Quando as pessoas chegam para mim, Luciano, comecei a sentir dolombar. Você caiu? Não. Então, vou me investigar. Sente há quanto tempo? Aí, sempre assim, ah, Luciano, eu sinto já há sete anos. Ah, mas também tem as questões de família também, né? Que ótimo sete anos. Que pode vir com a consequência de... Então, vamos pontuar as sete anos. Sempre bate, certinho. Ah, foi... Comecei a... Quando foi que você começou a sentir que sua lombar deixou de ser a mesma? Começou a incomodar? Ah, deixa eu ver. Ah, um ano depois da pandemia. Ah, então foi 2024. Pandemia? Não, até 22, né? É, 2022. Mas quando acabou foi 2023, vai ver? Acho que em 2023 a gente já estava sem pandemia. Já estava sem pandemia. 21, 22, é. Pronto, 22. Bom, vamos trazer 22. Se foi final do ano, traz pra mim uma data que eu... Não, final do ano não, Natal não. E aí eu vou apertando. Aí vai vendo o evento que foi significativo, traumático. É um evento e sempre bate. Ah, foi em junho. Ah, foi em junho. No São João. Traz pra mim em junho. O que aconteceu em junho? Teve uma mudança de trabalho? Teve uma briga com o marido? O nascimento de um filho não desejado? Ah, tem a ver com traumas. Trauma. E aí eu vou tentando identificar se foi psico, né? Se foi químico. Porque físico não foi, ele não caiu. Ele não bateu. A coluna dele mudou de 2022 pra cá. E nunca mais foi a mesma. Então eu tenho que identificar dali, ó. O químico ou o psico. Entende? E aí quando eu identifico, ou pode ser um trauma físico a partir da extração. Isso é um trauma. Então, pô, Luciano, eu extraí... Sua dor tá onde? Ah, apareceu uma lesão no L2, L3. L2, L3 é estômago. Meridiano de estômago. Tem refluxo? Tem ou bateu. Na ressonância bate L2, L3. Dô lombar, confirma com o estômago. Esse dente se arrancou quando? É sempre assim. Pós. Então, se for extração, eu já trago por um trauma. Sim, sim. Tá? Se for o meridiano da vértebra que deu na ressonância e com sintomas que ele sente que ninguém tratou. O refluxo e o estômago. Ninguém nunca tratou. E é a vértebra que bateu na ressonância. L2, L3. O meridiano daqui. L2, L3 de estômago. Bate certinho com a extração do dente que ele fez, que é o estômago. Que é o primeiro e o segundo premolar inferior. Primeiro e o segundo molar superior. Vai extrair um desse aí. Quando identifica a extração, é a causa. E aí, o que você faz e perancha esse quadro? Você indica em fazer uma fisioterapia? Seria a terapia neural? Terapia neural. A gente vai ter a terapia neural. Mas tem outros tipos de terapia que você usa também? Além desse caso de terapia neural? Quando identifica foi um trauma no dente do estômago, só a neural vai resolver. Para tirar o paciente da fase aguda. Sim. Porque ele tem um comprometimento em todo o trajeto. Mas ele também, nesse caso, teria que fazer um acompanhamento com a nutricionista. Positivo. Certo. Entende? Então, vem o nutricionista para melhorar a hipocloridria dele. Vem a terapia neural para devolver a sinalização de todo esse meridiano. E vem a fisioterapia para entrar com a parte de fortalecimento dessa região. Entendi. Então, um trabalho muito disciplinar. Ah, bacana. Luciano, e no caso dessas pessoas que estão... Assim, você vê muitos jovens que agora realmente estão com foco no treinamento, na atividade física. Isso depois também da pandemia teve aumento, né? As pessoas começaram a se cuidar, a se movimentar. Eu acho também que com esse apelo da rede social existe todo um movimento de treino, que é muito bom, né? Movimentar o corpo, cuidar da saúde é sempre muito positivo. Só que nesse meio existem também as consequências, né? Que são as sequelas de um treino que não é orientado, né? De pessoas que ficam apenas seguindo uma rede social e não tem orientação de um profissional. Aí aparece, de fato, as lesões físicas também. Nesses casos também, você... Existe como as pessoas, até não chegarem ao ponto de lesão, elas se prevenirem antes procurando você ou... O que elas podem fazer para prevenir, para não terem essas lesões físicas? Primeiro, passar por uma avaliação muito minuciosa, né? Para tentar identificar e orientar, além da parte da fisioterapia, academia ou educador físico, às vezes os profissionais que vai ser necessário, né? Então, às vezes eu chego muito paciente que traz o citópolis. Eu não comecei a academia, mas estou com aquela fadiga, às vezes aparece uma tontura. Sistema imune. Para o sistema imune estar baixo, você está com comprometimento no seu intestino, na sua probiótica. Então, precisa de um nutricionista, porque senão esse sintoma não vai melhorar. Se não melhora o intestino, seu sistema imunológico não vai melhorar. E esse sintoma não vai aparecer. Então, a partir do momento que ele traz os sintomas, que eu vou direcionando para qual profissional que vai somar para aqueles sintomas virem desaparecer. Mas, para isso, precisa fazer uma bateria dos exames, né? Então, lá na clínica, a gente faz primeiro o monitoramento cardíaco, depois a gente faz o exame respiratório, a gente faz um ultrassom de composição corporal, a gente faz um ultrassom sinesiológico para ver se tem alguma lesão na parte articular, a gente faz uma biose... Então, a gente faz um check-up. E eu saber se só a gente vai pensar no fisioterapeuta para somar ou se eu vou direcionar para outros profissionais, que a maioria das vezes eu sempre somo. É um nutricionista, um psicólogo, eu sempre somo. Porque eu acredito que até você vai ser mais procurado, até pela dor e não pela prevenção, né? Sim. Acontece muito, né? Sim, muito, muito. Agora, assim, a questão de pessoas que estão no estado de obesidade ou estão cuidando para emagrecer, elas têm um pouco... estão acima do peso. Aí começam a corrida, começam a correr e aí não tem aquela análise do corpo, né? De uma forma tão... com esse diagnóstico como você trouxe aí, tão completo. Essas pessoas, realmente, elas têm o risco até mesmo de desistir, né? Começar a fazer um treino, de repente achar que, sei lá, que não tem... Como você falou, tem fadiga, não tem disposição. Ou, às vezes, ela vai chegar a ter lesões ou, muitas vezes, ela até desiste porque acha que é um pouco complicado e porque não buscou uma orientação, né? Nesses casos que as pessoas querem emagrecer, estão acima do peso, o que você orienta primeiro? Primeiro, se a pessoa quer emagrecer, ele precisa passar por uma análise de composição corporal para ela quantificar o que é uma gordura subcutânea e uma gordura visceral, que é massa muscular. Sim. Primeiro ponto, né? Para quando, durante a sua programação, você fazia uma reavaliação. Porque o perder peso é uma incôndita. Então, às vezes, você perdeu 5 quilos. Quando eu venho avaliar a sua composição corporal, você perdeu de massa muscular. Você não perdeu da gordura visceral? Com certeza. Entende? Então, o perder é uma incôndita. Se você perde massa muscular, o metabolismo fica mais lento. Exatamente. Seu quadro inflamatório vai aumentar ainda mais. Então, você está achando que está emagrecendo. Por isso que você fazer uma avaliação minuciosa é fundamental até para lhe motivar. Porque quando você for fazer a avaliação, você quantificar. Poxa, eu perdi o que eu precisava, né? Porque muitas vezes, sabe o que desmotiva muito a academia? Aí a pessoa começa a ir para a academia, começa a emagrecer. Só que, ao mesmo tempo, ela esquece que, a depender do treinamento, ela começa a ganhar massa muscular. Aí fica um mês, dois meses, três meses. E aí, às vezes, ela perdeu 5 quilos de gordura, só ganhou 5 de massa. A balança vai fazer o quê? Não muda. Não vai mudar. Aí ela olha para a balança e desmotiva. Pô, de hoje que eu estou aqui, estou vindo direto, essa balança não baixa. Então, quer dizer, ela emagreceu da forma correta, só que ela não teve uma orientação plena para ela se manter. Ela vai e desiste. Então, onde é que foi o erro? Faz uma avaliação, uma análise de composição corporal, depois reavalia e veja os seus dados. Não se prenda à balança, porque massa muscular é fundamental para a vida. A gente precisa de músculo. Então, se ela está aumentando, que a balança não baixe. Mas a sua gordura está... Quando a balança está baixando, é porque está tendo uma descompensação. Perdeu 3 de gordura, ganhou 2 de massa. Vai dar um negativo. Aí as pessoas ficam... Poxa, três meses, só perdi um quilo. Desmotiva. Você perdeu 3, só que você não quantificou para ali motivar. E tem a questão também do metabolismo, né? De que é diferente para cada pessoa, né? O corpo, ele vai... O comportamento de perda de peso é diferente, né? Porque tem metabolismo mais lento, outros mais acelerados, né? E essa orientação, por exemplo, crianças também, elas também podem fazer esse tipo de terapia. Existe um limite de idade ou não? Qualquer pessoa pode fazer a terapia neural e esse tratamento que você faz na sua clínica. Sim, qualquer pessoa. Tem muita... Eu tenho muitos adolescentes, crianças, né? Que não conseguem dormir, né? Tem alteração do sono. Tem alteração. Né? Então, a terapia neural é justamente para isso. Porque se ele não está conseguindo dormir, é porque ele está como? Simpatônico. Isso. Ainda mais com muitos jogos, né? Muitos jogos, à vista, né? É. Ansioso. Ansiedade demais. Então, para a criança ou para o adolescente ficar ansioso, ele precisa estar em simpatonia. Então, quanto mais o simpático sobe, mais o parassimpático desce. Não vai dormir. Você vai ficar agitado. É. Muita dopaminha, né? Então, você precisa desse equilíbrio do tópico do seu programa, que é lindo. Que é vida em equilíbrio. Exatamente. Se você não tem a vida em equilíbrio, você vai ficar simpatônico e é por onde a doença entra. Né? A doença entra quando o paciente está em simpatonia. E em relação a algumas pessoas que já têm uma idade um pouco mais, assim, vamos dizer, acima de 60 anos, mas que mantém atividade física em intensidade. Existe, vou até pegar um caso real aqui de um amigo, que ele tem, ele é, até hoje ele tem, deixa eu ver aqui quantos anos, tem 60 e poucos anos, 63 anos. É uma pessoa super ativa, tá? Tem um corpo de menino, compensação, assim, ele é bem realmente ativo, tanto no remo quanto jiu-jitsu, mas muito intenso, tá? E hoje ele tem dores crônicas, tá? E hoje ele pensa na cirurgia, para remoção de fragmentos de cartilagem, que escapam para fora das vértebras e causam pinçamento do ciático. E aí, realmente nesse caso, claro, é um caso que você tem que avaliar, mas uma pessoa de 63 anos, super ativa, é nérgico, pensa em uma pessoa nérgica, e que faz remo, faz jiu-jitsu, tá sempre em movimento, será que a cirurgia, já de imediato, mesmo para essa situação, seria, o diagnóstico, né, iria ser para cirurgia ou não? Tem como ainda tratar disso, através do seu trabalho? Tem caso a caso, tá? Eu falo no meu caso, porque cirurgia, só o cirurgião para dar o diagnóstico, isso aqui é só o caminho para, como eu discuto com os cirurgiões, né? Os cirurgiões, eles falam assim, nesse caso aqui não tem jeito, tem que fazer fisioterapia e eu respeito a decisão dele, mas em muitos casos, quando a gente fala de ciático, né? Ele botou aqui, prontuzão, atrose, hérnias nas vértebras, L2, L4, L5. Pronto, quando a gente fala de ciático, né, a gente tem que, geralmente, os pacientes que fazem ciático, tem dor no ciático, são aqueles pacientes que estimulam muito a musculatura do quadril, então eu pego muito as mulheres. Na hora da distribuição do treino de academia, coloca glúteo isolado na segunda, aí chega na terça, coloca um treino de quadríceps que pega o glúteo, né, um leg, um agachamento, aí chega na quarta, ela acha que vai isolar, vai botar um stiff que vai pegar o glúteo e o glúteo não descansa nunca. Então, se o glúteo, por onde o ciático passa, ele não vai relaxar, ele vai pinçar o nervo, entende? Então, a má distribuição que eu encontro muito nas meninas, né, que estão começando a treinar, a galera de crossfit, né, que não deixa a musculatura relaxar mediante o volume, a intensidade que você colocou em treino, vai compensar, musculatura não relaxa, que eu não vou pegar na musculatura, tô triste na musculatura, ai doutor, doeu? Claro, tô uma pedra. Então, a gente precisa deixar o educador físico fazer uma elaboração, né, que eu vejo as pessoas querendo se autoprescrever ou ver em YouTube, né, e acaba não deixando a musculatura relaxar e vai ter uma compensação e dores articulares, entendeu? Então, tem caso e caso. Às vezes, é uma hiperativação de uma musculatura, porque você não deixou ela descansar, que gerou uma compensação. Por exemplo, o seu caso, na coroa, que a gente pode avaliar, você teve uma hiperativação do glúteo, que ocorre uma disfunção no ilíaco, né, então se a gente não corrige o ilíaco, a musculatura não ia relaxar. O seu caso foi diferente, mas você gerou uma compensação no ilíaco, que estava tensionando no glúteo e vai pegar o ciático, ou vai pegar o ciático e vai pegar o meridinho da lombar, que você vai sentir a lombar. Enquanto que eu não corrija isso ilíaco, sua musculatura do glúteo não ia relaxar, então sua dor lombar ia desaparecer nunca. Não, e se eu tivesse, na verdade, esse movimento de buscar, até cuidar, por exemplo, eu demorei muito tempo, né, tive já dores na lombar, mesmo assim eu continuei correndo e fazendo meus exercícios, só que, claro, cada vez mais eu acho que entortava mais para prevenir, com medo de se adaptar, tentando me adaptar, o corpo ele vai fazendo isso e a gente não é inconsciente, isso eu tenho total consciência hoje. E eu corria, né, então eu gostava de correr, ao mesmo tempo eu fazia, não crossfit, nunca foi a minha escolha, mas eu fazia funcional. Então, assim, nessa demanda de correria, também teve a época de covid, eu não parei, continuei treinando em casa, eu subia umas escadarias e descia, coisa maravilhosa. E aí, realmente, até um dia eu tive uma dor no quadril, de um lado. Depois dessa dor do quadril, que explodiu aqui, ficou um caroço, eu comecei a perceber, fiquei um tempo sem treinar, comecei a perceber que eu estava compensando no inconsciente. Então, eu comecei a botar carga para um lado, para compensar o lado que foi machucado. Resumindo, eu não tinha problema no quadril, hoje eu tenho e não estou podendo correr. Então, assim, eu estou louca para voltar a correr, Luciano, por favor, me ajude. No meu caso, sinceramente, né, você acha assim, as pessoas que gostam de correr, gostam dessa atividade intensa, o que você diz, assim, vale a pena voltar a correr ou não? De fato, quem já tem esse quadro como o meu, como de algumas pessoas que já tem o quadril e a coluna lesionadas, é melhor tirar a corrida de vez? Não, de forma alguma, é procurar um profissional, tratar e, aos poucos, profissional, o fisioterapeuta ir devolvendo a atividade, né, e direcionar para o educador físico, fazer uma prescrição correta e você seguir com a vida normal. Tem muitos pacientes que chegam para mim e falam assim, eu não tenho uma hernia, não vou parar, não, de forma alguma, você vai voltar a correr, agora faz uma preparação, vou devolvendo você ao seu esporte, né, a gente vai aumentando o volume aos poucos, que você corra sem dor, é o que mais importa. Agora, a distribuição, que eu vejo mais em relação quando os pacientes sentem dor, ou de corrida, o paciente corre segunda, né, um volume alto, aí chega na terça, treina a perna, aí chega na quarta, vamos descansar, quer correr de novo, aí chega na quinta, quer fazer um crossfit ou um futebol, então, a distribuição, eu sei que é tudo bacana, da distribuição das atividades, você precisa de um profissional de educação física, para te orientar, na segunda você vai correr X volume, na terça a gente vai treinar tanto, na quarta você quer fazer outra atividade, qual atividade? Ah, eu quero fazer o crossfit, você vai fazer... Então, você precisa de um educador físico, profissional de educação física, para distribuir todas as suas atividades e o mais importante, o volume e a intensidade. Você tendo isso equilibrado, como o seu programa A Vida em Equilíbrio, você não vai sentir dor, o problema é que as pessoas querem muito e querem descansar pouco, aí não vai, pela pressa do quê? Do verão, que agora é que chega a correria, todo mundo quer fazer tudo, toda hora, né, e treino de manhã, treino de noite, amanhã... E aí que vem as consequências, né, como sempre. Na verdade, esse movimento louco das pessoas começarem a se orientar, é muito perigoso. De fato, tem que cuidar da saúde, tem que ter o movimento do corpo, mas tem que buscar orientação. Eu estou agora, além de fazer a fisioterapia, que eu estou, estou um pouco, né, precisando regular os meus horários, eu estou agora com um personal, inclusive, eu até vou convidá-lo também para vir, de dor. Ele realmente é um personal que cuida de casos de dor, de idosos também, de pessoas com sequelas, assim, que tiveram lesões. Então, assim, isso tem me ajudado muito, porque alguns exercícios que eu fazia, ele modificou, mudou apenas a forma mecânica de fazer. Os detalhes. Então, às vezes, eu estou com peso, é muito engraçado, que às vezes ele me colocou com peso no outro dia para fazer um braço, super leve, 3 quilos de qualquer. Não, vou fazer 3 quilos, ele faça. Só que de uma forma diferente, meu Deus, eu já estava morrendo no final do treino. Então, assim, tem essa diferença, né, de como fazer, né? Então, e assim, Luciano, você, na sua clínica e dentro da sua especialização, fala mais um pouco sobre você, assim. Você também, além da fisioterapia, o que mais você tem, gente? Minha primeira graduação foi Educação Física. Sim, mas você também é osteopata? Também. Fala um pouquinho mais, conta para a gente, afinal, quem é esse cara que está trazendo tanta novidade? Então, eu sou muito inquieto. Então, eu comecei com Educação Física, né, aí eu fiz 5 especializações, né, e aí já não tinha mais para onde ir com a parte da Educação Física, então aí eu fui para a fisioterapia e aí fui galgando, né? Fui osteopatia, especialização, antiterapia neural, então... Acupuntura. A gente foi fazer a acupuntura, então a gente foi, a gente vai buscando, porque eu sou inquieto. Eu nunca paro, né? Eu concluí agora uma posição de politerapia, nutrição, parenteral, né, parte de suplementação, né? Então, eu sou muito inquieto, eu tenho que estar buscando sempre. É o que me motiva, é estar buscando. Mas tudo isso ajuda, né? Todas as informações acabam sendo completo o seu atendimento, né? Porque você acaba vendo, conseguindo ver de várias formas e ajudando as pessoas em várias questões, né? A Educação Física mesmo soma muito, porque... No detalhe da prescrição, quando você traz o seu ame, eu trouxe a lesão. O que é que você faz? Como você faz? Então, a depender do volume, intensidade que você implica em tal atividade, eu consigo somar com a fisioterapia, porque eu identifico a causa naquele excesso, né? De volume, intensidade, prescrito, como eu falo aos pacientes, né? Por si próprio, né? Que as pessoas gostam de sempre colocar uma série a mais. Essas academias hoje que vieram para aí, que eram para deixar os alunos soltos, e as pessoas acham que pode, sempre podem um pouquinho mais. E os problemas vão vindo, né? Então, aquela... Antigamente, na minha época, né? Quando eu fazia Educação Física, eu me lembro muito, eu estava de Ana Paulo Meira. Então, naquela época, eram as academias com a metodologia de um para um. Exatamente. Tem um profissional de X quantidade, né? De pessoas. Onde a sociedade valorizava muito isso. Sim, orientação profissional. Orientação, né? Para a Palmeira, o aluno ficava nem com a ficha na mão. É verdade. O estagiário não ficava nem com a caneta na mão, não podia fazer nada na ficha, podia estar acompanhando mais fichas, escrever nada. Então, tinha uma rotina, né? Por dar segurança à sociedade. A sociedade aceitava isso. Mas, a partir do momento que vinha outra metodologia, que as pessoas começaram a enxergar pelo custo, né? Porque eles vieram com a proposta de uma academia com um custo, acesse muito baixo, né? E acabou ganhando espaço e a metodologia que ficava com você, de seu lado, colocando a sua carga, né? O detalhe, se você está compensando ou não, foi perdendo espaço. E as formas de execução também, que é importantíssima. E aí, se você for analisar, as pessoas vão se lesionando mais. Tem os dois lados da moeda, né? As pessoas realmente... Mais pessoas tiveram acesso. E, de fato, hoje, você vê que mais pessoas buscam se movimentar e realmente fazer atividade física, mas tem esse outro lado de falta de orientação. O barato sai caro. É. E é isso aí, o barato sai caro. E, assim, em relação aos pacientes, né? A pessoa, sempre a gente falando de pessoas, porque esse programa é principalmente para pessoas. E a maioria das pessoas começam a fazer um tratamento, mas o que precisa para poder realmente ela ter, vamos dizer assim, ganhos maiores do que elas estão ali fazendo naquele momento? A autorresponsabilidade, quando elas vão para a clínica, de fato, elas cumprem aquilo que você está orientando, né? Porque, assim, às vezes a gente quer o milagre. Eu estou falando por mim também. Mas tem a falta. As pessoas não executam, as pessoas não cumprem. Como é que é isso, assim? O comprometimento fica a desejar. Fica a desejar. O paciente, ele vai muito para a clínica, primeiro... Primeiro eles vão para o socorro, né? Primeiro para o socorro e aquela cobrança que precisa resolver na primeira semana ou até na primeira sessão. No dia, Luciano. A cobrança é, estou com dor, me dê a mágica aqui, que eu quero ir aqui sem dor. Você não sai sem dor, você não presta, né? E quando sai sem dor, que eu falo aos pacientes, ó, você vai sair daqui sem dor. Mas não quer dizer que você está curada. Você precisa vir aqui duas, três vezes na clínica, né? Músculo, a gente desenvolve. Bebeu água, nasceu o músculo. Exatamente. Você tem que estimular, né? Você está entendendo que eu preciso fortalecer a sua musculatura e essa musculatura para desenvolver precisa de estímulo. Então, ô Luciano, quanta... Pergunta rotineira na clínica. Luciano, quando eu falei na academia, eu preciso ir, vamos para a matemática? A semana tem sete. Você quer ir quanto? As duas? Você ficou mais em casa do que foi. Então, pelo menos, você tem que ganhar da semana. Quatro para três é um número bacana. Você foi mais do que ficou. Então, daí já está respondido. Só que as pessoas querem ir para a clínica, né? E o três vem na semana. Vai uma, vai duas, some quinze dias, volta a aparecer quando a dor... Ah, minha dor voltou. Só volta com a dor. Vai voltar. Eu não falei que ia voltar. Se você tem quinze dias que não vem para a clínica, vai voltar. Isso prejudica o tratamento de... Todo tratamento. Tipo assim, começar do zero de novo? Não. Ou não necessariamente? Começar do zero, não. Mas a gente tem que voltar, avaliar, para ver se a disfunção daquela está ali. A gente se desenvolveu, outra disfunção. Sim. Nessa, a gente vai precisar aumentar o planejamento. Então... E esse tratamento com você, ele não impede da pessoa estar fazendo atividade física? Não. A gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. A gente sempre orienta. Eu quero que você tenha atividade física. Por exemplo, você está com uma tendinopatia do glúteo. Vai ter hiperativação do glúteo. Eu fiz, ó, quero que você volte para a academia. Mas pede o professor, dá uma segurada em uma semana no treino de perna, tá? Faz só o braço lá, para a semana você volta. Então, a pessoa sempre ativa comigo. E o repouso também. Não, de forma alguma. De alguns casos, né? Agora, sempre ativa. Independente do que a gente vai fazer. Mas, às vezes, acontece o paciente faz-se a terapia em outra clínica. Né? Acontece isso. Pô, você não faz? Vai continuar lá. Aqui você faz os serviços que você não faz lá. Eu fiz um diagnóstico, vou entregar para o colega, para a gente somar com o que ele está fazendo lá com você. Né? A gente faz a osteopatia, faz a terapia neural que ele não está fazendo lá. E a outra parte você continua fazendo lá. Então, a ideia é o quê? É agregar. Agregar valores na sua vida. Uhum. E que dica você daria hoje para as pessoas que querem ter qualidade de vida? Querem envelhecer bem? Querem ter um corpo, né? Realmente com peso bom. Querem... Não querem ter dor. Dá aí algumas dicas pela sua experiência. De tudo que você vê. Porque eu acho que você deve aí, já que você é tão humano e ouve pessoas o tempo inteiro, né? Imagina, cada pessoa, duas horas que você fica, você vai escrever um livro daqui a pouco. Mas então você ouviu muitas histórias. Com certeza, muitas experiências diferentes. Então, assim, hoje, se... Para você dizer sobre qualidade de vida, você se resumiria como? Quem quer ter qualidade de vida hoje? Ter saúde? Ter uma vida mais... Ter uma vida equilibrada. Uma vida em equilíbrio. É... Hoje, todo dia, quando eu acordo, né? Hoje eu fiz um post no História que eu nunca tinha feito, né? Eu tenho uma rotina e uma aproximação muito grande com Deus, né? Então, hoje eu resolvi ler a Bíblia, né? O Salmo e colocar no História. Então, um colega fez para o Luciano. Outro, vários postos. Outro precisando disso. De ter uma rotina, né? Fizer, realmente. E se você precisa que ele priorize, você precisa priorizar ele, né? E ele precisa sentir isso. Sim. Então, para você ter uma vida em equilíbrio espiritual, ele precisa estar próximo de você. Porque é um pilar importante, hein? E para ele estar próximo de você, você só precisa convidar ele. Mas convidar todos os dias. Todos os dias. Né? Hoje... Não. É todo dia. Você precisa mostrar que sem ele você não é nada. Então, você não tem como começar o dia sem agradecer, sem orar, né? Para você ter um dia equilibrado. Né? Por tudo que vai acontecer em sua vida, né? Ele, ó, afastar. Então, a parte espiritual é fundamental. Ela vai quebrar todos os outros lugares, né? Então, comece tudo, tudo e vai abrir portas para você, né? Então, aquelas pessoas que não é para a tua próxima e você começam a se afastar. Então, como a nossa vida é uma vida espiritual e você não consegue enxergar quem está de seu lado, você não consegue, só ele consegue fazer. Então, o que ele vai fazer para você, você não consegue fazer. Então, começar o dia com o lado espiritual, né? Mostrar para ele que ele é prioridade para você. Dois, a parte química, né? Então, você sabia o que comer. Com certeza. Então, a nutrição é fundamental. Você ter um intestino funcionando bem é fundamental. Para que você tenha as suas articulações limpas, né? Mas que o intestino é o segundo cérebro, né? Segundo cérebro. Mesmo o sistema nervoso, né? Interessante. Nutrição. Fundamental. Então, você tem o espiritual, tem o químico e faz na atividade física todo dia, não tem o que você reclamar. Se equilibra seu emocional. Sim. Porque o emocional, ele é consequência de tudo isso, né? É. Então, se tirar um pilar desse aí, o prédio desaba. Aí regula sono, regula ansiedade, não tem depressão. Não funciona. Não funciona. Se tirar um desse, nada funciona. Você pode deixar os dois, não funciona. E é bem interessante isso, gente. Porque eu sempre falo de autoconhecimento, de amor próprio, identidade. E tudo isso tem a ver também com identidade. Porque a partir do momento que você se preocupa com isso, com esse pilar espiritual, esse pilar do que você está comendo, de como você se alimenta. E também, qual foi o outro que você falou? A questão do movimento também, de cuidar do físico. Você está cuidando de você. E isso é amor próprio. É autorresponsabilidade por você mesmo. Então, quando você está assim, você fica bem nos outros pilares. Porque são diversos os pilares que vêm, né? A gente tem relacionamento, a gente tem filhos, a gente tem financeiro. Então, eu consigo ter um equilíbrio melhor para poder conduzir a minha vida. E aí, sim, eu tenho uma vida com mais equilíbrio. A perfeição a gente nunca vai ter. Mas a gente vai ter ali o próximo possível de um equilíbrio, onde eu consigo levar a minha vida de uma forma mais leve, mais harmoniosa. É isso aí, lidar com as situações. E vou saber lidar com as situações. Porque vem a inteligência emocional a partir disso. Se eu sou uma pessoa que eu tenho mais serenidade no que eu faço, no que eu vejo, no que eu ouço. Porque ainda tem isso, né? A gente tem muita informação. Muita informação ouvindo, vendo, engolindo. E aí, quem são essas pessoas? A gente está se tornando o quê? Essa agitação do mundo? Então, nem tudo que a gente ouve e vê, a gente tem que questionar. É verdade? Isso serve para me nutrir? Porque é também um tipo de nutrição, né? E também leva as tensões. Porque a partir do momento que eu só vejo miséria, só vejo coisa ruim, eu também fico tensionado. Certo? Vai aí para o pilar que você falou do psico, né? E aí é uma pessoa nervosa, uma pessoa tensa, uma pessoa com medo. Eu mesmo tenho uma pessoa muito próxima, que é uma pessoa hoje que tem medo de muita coisa. É uma pessoa tensa sempre, entende? Já teve uma sequência de perdas, né? E ainda sofre algumas. E uma pessoa que passa por isso, ela tem um medo real do que foi vivido, de um passado. Mas precisa de terapia para isso, para poder trabalhar esse passado, esse histórico. Mas ela também tem medo do futuro. Porque ela projeta o passado o tempo inteiro no futuro. Entende? Aí fica uma pessoa tensa, que não vive, que fica obesa, que tem depressão e que vive sendo negativa. É, vive em estado de simpantonia, né? Exatamente. Não vive em estado de consciência. Não vive em estado de consciência. É isso. Nossa, muito bom esse bate-papo com você. Espero aqui ter você mais vezes aqui com a gente, para falar mais das suas terapias. Eu mesmo, gente, sou o paciente do Dr. Luciano. Realmente, ele já me salvou de dores. E é um tratamento muito interessante mesmo, entendeu? Realmente, você salva vidas, né? Porque você lidar com dor não é nada agradável, né, Luciano? As pessoas chegam lá, com certeza, num estado muito ruim e saem, de certa forma, com uma leveza. Claro que depois precisa continuar, né? Como você falou, né? É, é aquela coisa, né? Não adianta, como eu falo com meus pacientes, a minha ideia é não lhe tratar naquele momento. O dia tem 24 horas, eu não vou cuidar de você 24 horas. A minha ideia é somar na sua vida porque você saia da clínica com outro estado de consciência. Onde foi que eu errei? Onde é que eu não posso errar? Né? Então, se eu não for no psicólogo para lidar com aquela situação, eu não vou melhorar. Então, orientar. O mais importante da minha terapia é orientar para que suas dores não voltem a aparecer. Não Luciano para resolver, né? Então, a gente tem que pensar que o problema, muitas vezes, está na gente. Né? Com certeza. A gente tem que se culpar um pouco, né? Então, aqueles pacientes que chega muito, chega muito paciente que tem um consumo muito grande de leite, de queijo, né? E quando a gente orienta, procura um nutricionista, né? Para equilibrar isso aí, né? Então, as pessoas não querem. Ah, eu não preciso. Então, tem que aceitar. E a gente, como profissional, muitas vezes, tem que aceitar também. É uma opção sua. Claro. Né? Então, veja, quando você começou a sentir as dores, você não procurou o profissional. Mas foi uma opção sua. Não, eu quero ficar com a minha dor, eu aguento e tenho que respeitar. Até uma hora que eu falo assim, ó, você não dá mais um passo. Aí, a opção sua. Vou procurar ajuda ou não. Infelizmente, homem e mulher, é mais difícil, mulher. Mulher, geralmente, quando sente uma dorzinha, procura logo o profissional. Ah, é, tem isso. E é mais difícil de automedicar. Sim, sim. Homem, não. Homem quer ser automedicar. Homem só vai quando tá, já não consegue andar, né? Mulher, não. Mulher se preocupa mais. Ah, entendi. É isso, gente. Hoje o Vida Equilíbrio foi com esse doutor Luciano Tavares. Né? Essa figura, assim, incrível, que trata dores, lesões, mas também faz um diagnóstico incrível pra quem quiser ir lá na clínica doutor Luciano Tavares. Por favor, fala aí seu contato, Luciano. Como é que as pessoas te encontram, né? Onde é que você fica? Dá o seu Instagram. A clínica Luciano Tavares fica ali a um quilômetro após o Hospital Aliança, no Centro Médico Salvador, no térreo, tá? Então, tem toda a parte da fisioterapia, diversos serviços da fisioterapia pra somar na sua vida, né? E tem a parte da ortopedia, a gente é ortopedista também lá, né? Então, tem nutricionista, né? Então, tem uma equipe muito disciplinar pra somar na sua vida. Então, você que sente dor ou não quer sentir uma dor, né? E tá precisando de um nutricionista, de um psicólogo, de uma avaliação mais detalhada mediante a atividade que você pretende fazer, né? Procure a clínica Luciano Tavares, tenha certeza que eu vou somar na sua vida. E Luciano, e como é que as pessoas buscam você em relação a... É acessível, qualquer pessoa pode fazer esse atendimento, é só particular, atende também plano de saúde, como é que é o acesso? A gente atende tanto particular, né? Como os planos de saúde via reembolso. Trabalha com Sul América via reembolso, Bradesco e Amil. Ah, que maravilha! Então, é acessível, gente, pra todo mundo. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui, tá? E você que tá em casa, você gostou? Dá um like aí, se inscreve. Vida Equilíbrio é assim. Sempre vou trazer informações que são úteis, que são inspiradoras pra vocês. Espero que você tenha gostado desse episódio. E, mais uma vez, estarei aqui na próxima segunda, hein? Às 17, às 18 horas, na Banjo de Bahia e no meu podcast também. Podcast Vida Equilíbrio com André Acunha. Grande beijo, até o próximo episódio. Vida em Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Para inspirar pessoas e transformar vida. Juntos, vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas, às 18 horas, no YouTube da Banjo de Bahia e no meu canal, podcast Vida em Equilíbrio com André Acunha. Acompanhe-me todas as segundas, às 18 horas, no YouTube da Banjo de Bahia e no meu canal.